Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4516-21, de autoria do deputado Atila Nunes, que autoriza o Poder Judiciário a criar o Juizado de Crimes de Intolerância da Outras Providências. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Luiz, deputado subtenente, Bernardo, deputado Márcio, deputada Tia Ju, deputada Marta Rocha, deputada Célia, deputado Rodrigo Amorim, deputado Bruno da Uairi, deputado Márcio Canella, deputado Valdeque Carneiro. Obrigado. Aqui, Luiz. Então, vou aproveitar essa história do Refis. Tinha um projeto meu que foi objeto, lembra daquela história? Aqui, nós fizemos um projeto de empresas que tinham problemas judiciais. Você fez audiência pública, veio Ministério Público, veio todo mundo. Parece que o STJ declarou incondicional, porque tinha que guardar um limite. Então, eu vou reapresentar um projeto, depois a gente discute e faz audiência. Dentro da decisão do STJ. Aproveitar, porque é só até 30 dias, você disse? Refis, já tem jurisprudência, até 30 de junho. Eu estou lhe oficiando, hoje ou amanhã, presidente, no sentido de só encaminhar à procuradoria, uma outra questão. Eu estou entendendo que benefício fiscal também só poderia ser até 30 de junho. A sanção, mas é o meu entendimento. Não vou encaminhando para o senhor consultar à procuradoria. E eu já cumprimentei aqui, senhor presidente, a deputada Tia Ju, e queria chamar a atenção de vossa excelência. Vossa excelência acabou de ganhar uma margarida amarela, é isso? Margarida amarela. Tirada aqui de um vaso enorme, que está na frente da mesa dos trabalhos. E eu espero que as tantas flores no plenário seja para pacificar o plenário, porque nos últimos dois dias, a situação foi ao limite das tensões aqui. Eu vou trazer ao plenário na próxima semana todos os projetos que tratam de incentivo fiscal, porque se estiver em primeira discussão, a gente vota e vai ter prazo de 30 de junho. E em relação à questão do dia de ontem... Só uma notícia, senhor presidente, antes de entrar no dia de ontem. Hoje eu acabei a sequência das audiências públicas dos cinco PLs de incentivo fiscal. Há-se imposto na semana que vem, já encaminho o ofício à vossa excelência, só semana que vem, com as propostas de substitutivo. Ok. Aqui, deputado. A gente está quarta-feira na pauta. Em relação ao dia de ontem, a gente sempre pede temperança, tranquilidade. Fazer os embates ideológicos é uma coisa. Agora, passados os limites, a gente demorou muito tempo para a gente amenizar, melhorar a imagem difícil, mas amenizar a imagem do Parlamento Estadual. Quem convive aqui desde 2011, como eu, sabe. Então, agora, no final da legislatura, que a gente vai deixar... Perder o controle, então... E um dos culpados... Se existe um culpado, fui eu, porque eu não estava aqui. E aí, pode ser que alguns mais exaltados ou exaltadas... Não é isso? Então, vou procurar não fazer outros compromissos. Também casamento de Lula, agora... Tomara que não aconteça mais, não é? Boa tarde a todas e todos mais uma vez. Vamos à pauta. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4516, de 21, de autoreio do deputado Atila Nunes, que autoriza o Poder Judiciário a criar o juizado de crimes de intolerância e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluído pela transformação em indicação legislativa. Pareceres da Comissão de Servidores Públicos, favorável de combate à discriminação e preconceito de raça, cor, religião e procedência nacional favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle contrário. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafini e Mônica Francisco e Leomar Coelho. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Servidores Públicos de Combate à Discriminação e Preconceitos, raça, cor, etnia e religião e procedência nacional e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. A presidência vai colher o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e, se for pela transformação, nós vamos votar o parecer e não vou colher os demais pareceres. Pela Comissão de Constituição e Justiça em relação às emendas de plenário. A comissão já deu... Pela inconstitucionalidade das emendas, presidente. Ok. Qual o parecer? Pela inconstitucionalidade das emendas. O projeto teve como... Foi inconstitucional. Então, o assessor acompanha o principal. É inconstitucional, transformando em indicação. Então, portanto... A presidência não vai colher os pareceres das outras comissões e vai votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, presidente. Deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, eu vou até antecipar aqui o nosso voto, combater a intolerância religiosa e qualquer tipo de violência, sempre. Portanto, é inconstitucional, como bem obtivemos aí o parecer da CCJ. Não é competência do Legislativo. Sugeriram encaminhar a proposta do deputado Atila Nunes, que autoriza o Poder Judiciário a criar um juizado de crimes de intolerância e das outras providências. Então, desde já, nós já apresentamos aqui o nosso voto contrário, por ter a certeza, da bancada dos republicanos, por ter a certeza que é um PL inconstitucional. Obrigado, presidente. A presidência vai votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em relação ao projeto pela transformação em indicação legislativa. Os senhores que aprovam, como estão aprovado, vai à Comissão de Indicação Legislativa. Em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei 5806, de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que declara patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro a ler, Salão Caleoca do Livro, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pela constitucionalidade com emendas. Quais são as emendas, hein, Márcio? Fez uma correção, uma modificação no texto, presidente? Não é só porque não tem emenda no projeto. Se você der forma final, a gente resolve agora. É só que você... Entendi. Entendeu? Então, é constitucionalidade com emendas. O senhor quer concluir por substitutivo e informar a final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Cultura, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Luiz Paulo. Eu, infelizmente, deputado Márcio Pacheco, eu estava ali trocando uma ideia com a deputada Marta Rocha e o deputado Rodrigo Amorim. Não falei na CCJ, mas vou dar o voto na Cultura. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu valeria para o CCJ. Pois é, imaterial. No artigo primeiro tem endereço, a gente tem que tirar o endereço fora. Não, ele corrigiu. Você corrigiu? Está bem. Então, no mérito favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Parabéns, presidente André Siciliano. Um país se faz com homens e livros. Viva a leitura. O voto é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, deputados e deputadas, eu começo aqui a minha intervenção destacando que, nos últimos anos, uma das lutas que tem travado nessa casa é pelo estímulo à leitura, pelo estímulo à literatura, trabalhando para que a gente tenha um sistema estadual de bibliotecas escolares, trabalhando para que a gente tenha uma política permanente de estímulo à leitura nas nossas escolas. E acho que a realização dos eventos literários contribui muito para o estímulo à leitura, inclusive por dialogar com outras linguagens que hoje são muito centrais na vida da nossa juventude, na vida das nossas crianças e adolescentes. Mas eu venho na tribuna, na verdade, para dizer que votarei contrário a esse projeto. Votarei contrário porque sou autor de algumas denúncias ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público sobre a relação da Secretaria de Estado de Educação com um evento chamado Ler para Valer, que, pelo que eu apurei, é um desdobramento desse grande evento literário chamado Ler. A Secretaria de Estado de Educação deu uma orientação para todas as suas escolas a participarem desses eventos descentralizados que estão acontecendo. Já aconteceu um na região serrana, já aconteceu outro em São Gonçalo. Nos primeiros dois eventos que aconteceram, a Secretaria de Educação orientou que fossem comprados ingressos com verba descentralizada às escolas para todos os professores e todos os estudantes. Assim foi feito na região serrana, o ingresso para cada professor, R$ 220,00. Assim foi feito depois também em São Gonçalo. O ingresso para cada professor, R$ 220,00. Para cada aluno, cerca de R$ 70,00. O que a gente entendeu que se a Seduc queria dar um apoio a esse evento, tinha que dar na forma de apoio. E não descentralizar e fazer com que as escolas gastassem um recurso com os ingressos, que inclusive era maior do que o ingresso que a pessoa que fosse até a bilheteria pagaria para entrar nesse evento literário. Então, isso foi um dos aspectos mais importantes da denúncia que a gente fez ao Tribunal de Contas. Isso deu abertura a um inquérito, ao inquérito... ao processo número 107, 025, dígito 0, de 2021, essa denúncia foi feita ainda no ano passado e a gente recentemente incrementou com outros elementos, inclusive porque os professores da Secretaria de Educação recebem um vale, os alunos também, que têm que comprar livros nesse evento. E o levantamento que a gente fez é que a maioria dos livros vendidos nesse evento estavam com preços mais altos do que a gente poderia comprar com facilidade pelo site da Amazon. Então, não conheço o evento, não visitei. a denúncia sobre essa relação que a Secretaria de Educação optou por estabelecer por esse evento. Destaco que é por essa parte do evento que é descentralizada, que pelo que a gente entendeu é promovida pelo mesmo grupo, um se chama LER e o outro se chama LER para Valer. E por isso a nossa posição é contrária. A gente tem lutado muito pela valorização dos profissionais de educação, a gente tem lutado muito para que os recursos do Fundeb sejam bem aplicados e a gente achou que esse investimento nesse evento, da maneira que foi feita, acabou gerando aí uma distorção do que é a finalidade dos recursos da educação, dos recursos do Fundeb. Claro, deputado Luiz Paulo. Só para que eu possa ficar esclarecido. O senhor está discutindo o segundo projeto da pauta. O segundo projeto da pauta declarou o patrimônio material cultural do Estado do Rio de Janeiro a LER, Salão Carioca do Livro. O senhor está falando da mesma personalidade jurídica no seu discurso ou você está falando de personalidades jurídicas distintas? Então, pelo que eu apurei, é um evento organizado pelo mesmo grupo. Tanto que um se chama LER e o outro LER para Valer. Agora eu não consegui pegar... Esse aqui é o LER, Salão Carioca do Livro. Por isso que eu fiquei... Exatamente. Eu também tentei confirmar se eram os mesmos. Ontem cheguei a conversar com o deputado Renan Ferreirinha, que pela Secretaria Municipal de Educação também estabeleceu uma parceria com esse evento LER, Salão Carioca de Leitura. A compreensão que eu tenho é que faz parte do mesmo evento. É por isso que eu estou aqui destacando, levantando essa questão, colocando a minha posição de por que vou me posicionar contrariamente. para discutir, deputado Valdemar Carneiro. Escrevi para discutir esse projeto de lei de saída, dizendo que não tem nada a ver o deputado Carlos Macedo, que fez aqui uma manifestação, lembrando a importância da leitura, dos livros, enfim, e há, obviamente, um total acordo com essa máxima, com essa ideia, e nem tão pouco desconhecendo várias ações do deputado André Siciliano no campo da cultura, antes mesmo de ser presidente da LERJ. Entretanto, esse empreendimento literário, esse grupo LER, envolvido no salão, envolvido no evento LER para Valer, está sob forte suspeição por parte do Tribunal de Contas, em função de uma série de fatos vividos pelas escolas estaduais, que foram instadas a participar de um evento sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização prévia, com preços super elevados para a participação dos professores, para a participação dos alunos, para a aquisição de livros, e as escolas, inclusive, obrigadas a usar recursos de suas cotas de custeio, oriundos do Tesouro e do próprio Fundeb, quando, na verdade, preferiam destiná-los a outras despesas, inclusive, o deputado Flávio Serafini, enfrentando o problema da merenda escolar na rede estadual de educação, que passou a ser, Mink, um problema que é absolutamente impressionante. Então, assim, a discussão que se faz aqui, obviamente, não é sobre a questão da valorização da leitura, eu sou autor de vários projetos e de leis sobre a questão da promoção da leitura, da promoção do gosto e do hábito de leitura. Quando fui secretário de Educação em Niterói, organizei o segundo maior evento literário da história do Rio de Janeiro, o Salão da Leitura de Niterói, em número de participantes, abaixo apenas da Bienal Internacional do Livro, e tampouco tem a ver com a iniciativa importante do André de valorizar uma pauta do campo da cultura. Entretanto, especificamente, neste caso, há inúmeras controvérsias e as escolas estão absolutamente indignadas com a forma pela qual foram obrigadas a gastar o dinheiro público da educação neste tipo de atividade que está sob forte suspeição, como disse, a tal ponto que o Tribunal de Contas do Estado decidiu abrir um inquérito sobre esses procedimentos. Portanto, toda a força, a promoção da leitura, toda a força, as iniciativas que apoiam a cultura, mas não aquelas que não dialogam com as escolas, obrigam as escolas a gastar dinheiro público, inclusive, oriundo do Fundeb, para gastos acima da média. Eu, pessoalmente, pesquisei os preços da primeira edição do evento em Petrópolis, pesquisei pessoalmente e vi que a entrada, Flávio, do professor que chegasse lá avulsamente, avulsamente, era quase três vezes mais barata que a entrada paga pela Seduc nesses eventos. Portanto, toda a força, a leitura, toda a saudação, o André por querer promover a cultura como faz frequentemente, mas, nesse caso, há muitos problemas. Presidente. Deputado Renan Ferreirinha. Presidente, só queria fazer algumas contribuições aqui também e, obviamente, aqui reconhecendo todas as colocações e respeitando os deputados Flávio Serafini e o deputado Valdeir Carneiro, mas, falando da minha experiência com a LER em especial e da experiência que você também conhece, na Rede Municipal de Educação a gente fez essa parceria também, a gente pretende fazer do Rio de Janeiro uma cidade de leitores e, para isso, diversos eventos e diversas situações importantes para a leitura são muito importantes. Então, nós voltamos a ser grandes parceiros da Bienal, fizemos um trabalho fazendo com que todas as nossas crianças, os nossos jovens, nossos profissionais de educação pudessem estar presentes na Bienal. Tivemos, nesse último final de semana, também a Fli Portela, que é um festival literário da Portela, e também a LER, que tem todo um ambiente de integração, ambiente lúdico, que foi muito importante para que as crianças pudessem se sentir presentes num ambiente onde sonhos e outras diferentes oportunidades profissionais pudessem ser estendidas. Não conheço a relação com o Estado, então, respeito muito aqui o que os outros parlamentares estão colocando, mas a experiência com o município do Rio de Janeiro foi muito satisfatória nesse sentido de apresentar para as nossas crianças, para os nossos docentes, uma experiência muito importante com a leitura, com a literatura, para que a gente possa motivá-los também a estar sempre em contato com os livros e com as experiências que possam trazer essa aproximação com o conhecimento. Então, nessa direção, também até peço, se possível, com a autoria para a vossa excelência. Presidente, você chama a atenção da assessoria para que possa republicar o projeto. Agora, se tem alguma suspeita em relação à forma do patrocínio, uma forma que o Estado vai sustentar ou vai ajudar a sustentar a feira, já está feita a denúncia no TCE que faça a apuração. É isso? Aqui a gente vota medalhas e a gente vota utilidade pública para algumas instruições que sempre um ou outro levantam algumas questões. Mas aqui nós estamos homenageando a feira que levou mais de 200 mil alunos, uma feira que estava muito competitiva, muito bacana, muito bonita. E se há algum risco ou algum problema que será analisado e é tranquilidade. A gente está aqui tombando a feira porque é um trabalho muito bacana e a gente precisa de mais feiras, de leituras, de livros para que a gente possa preparar os nossos jovens com muita cidadania. Eu hoje falei aqui, deputado Luiz Paulo, que ontem eu ouvi uma coisa muito bacana. O bispo disse assim, o bispo, ele nos ensinou, amai-vos uns aos outros. Não foi assim? Sem dúvida nenhuma. Não foi o bispo que disse, não, quem disse isso foi Jesus Cristo. Mas aí, o bispo só relembrou. Mas aí, mas o bispo disse, mas ele não disse, armai-vos uns aos outros. Aí eu concordo com o bispo. Por isso. Aqui, em relação a ler, por favor, deputado Luiz, segundo a deputada Marta. Não, eu pedi um pela ordem. Sobre a ler, eu já votei, eu não tenho dúvidas. Uma coisa é o desvite de finalidade do poder público, outra é a instituição. Eu não estou, não fiquei alarmado com a questão. Eu só queria pedir autorização aqui para ler um pedido da comissão de orçamento. Para ler um pedido de orçamento. Para ler, propositadamente, para eu ler uma comunicada à comissão de orçamento sobre a apresentação às emendas à lei de diretrizes orçamentárias à nossa LDO de 2023, que será discutida em segunda, última discussão daqui a pouco, que eu já estou inscrito. Informo aos senhores deputados, membros deste poder legislativo, que as emendas a serem apresentadas ao projeto de lei 5.807 de 22, mensagem 20 de 22, do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2023 e das outras providências, deverão ser entregues nos dias 20, 23, 24, 25 e 26 de maio do corrente ânimo, conforme o artigo 199 do Regimento Interno. O recebimento e o registro das emendas pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, se dará pelo protocolo do sistema de elaboração de emendas, que deverá ser promovido pelos autores. O sistema ficará aberto nas datas supracitadas das 10 horas da manhã do dia 20 de maio até as 18 horas do dia 26 de maio. Sala das Comissões, 20 de maio de 2021, deputado Marcelo Canella, presidente. E a segunda questão, senhora presidente, deputada Lucinha acabou de mandar uma mensagem solicitando a vossa excelência que ela já oficiou no sentido do senhor liberar a TV Alerj para acompanhar a CPI dos trens a partir das 8 horas da manhã que irá vistoriar o trecho central do Brasil, Gramacho. Está autorizado. Deputada Marta. Presidente, na verdade, eu queria aqui dar o meu testemunho pessoal, a exemplo do que fez o deputado Renan Ferreirinha. Eu tenho acompanhado essa iniciativa, estive presente ano passado no Teatro Municipal. lamentavelmente esse ano em que tivemos a oportunidade de ver as lideranças dos escritores africanos à frente desse projeto. Não estive presente porque tive oportunidade de comentar que minha mãe teve um período difícil no final de semana, ela teve hospitalizada, mas o que eu reconheço é um projeto que tem como finalidade divulgar a leitura. Então, acho que se houve, eu tenho também muito apreço pelo deputado Flávio Serafini, ele exerce aqui uma importância à liderança à frente da Comissão de Educação, que se houve qualquer desvio de finalidade que foge ao escopo do que se pretende com a ler, nós estaremos aqui para exigir que essas pessoas sejam punidas. Mas quero aqui aplaudir essa iniciativa que tem como de grande importância, lembrando aqui, fazendo uma analogia à sua citação, Nelson Mandela já dizia que a educação é a arma mais poderosa de transformação do mundo. Então, que os livros exerçam essa função. E, se vossa excelência permitir, eu gostaria de ser com a autora do projeto. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação substitutiva conforme a final de redação da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Com voto contrário o deputado Flávio Serafini, Valdeque Carneiro e Dani do PSOL. Quero pedir atenção aqui, deputado Marquinhos. Estou oferecendo com a autoria o tomamento da Ler, deputado Renan Ferreirinha, deputada Marta, deputado Atiaju, deputado Carlos Macedo, deputado Célia, deputado Val do Ceasa. Wellington, doutor Deodalto, ok. Dionísio Lins. Eu queria propor aqui um acordo de encaminhamento. A pauta, a gente pode avançar a pauta e retorno na LDO? Que aí, pode ser assim, deputado Luiz? Ok? Está aí um escrito já, Luiz Paulo, Renan Ferreirinha e Marta Rocha para discutir. E agora Valdeque. Então vamos avançar, retomamos a terceira, o projeto da pauta. Interimitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 5066A de 21, de autoria das deputadas enfermeira Rejane, Alana Passos e Tia Ju. Dispõe sobre os procedimentos inerentes à prova de vida anual dos beneficiários do Rio Previdência, Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 3066A de 17, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED em todos os programas de construção de moradia do Poder Executivo no Estado do Rio de Janeiro e da outra providência. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 5455 de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado o dia do refugiado africano. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1017 de 19, de autoria dos deputados Tia Ju Carlos Macedo, Daniel Librelon e Rosenberg Reis, declara patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro as telenovelas bíblicas produzidas pelas emissoras de televisão brasileira. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade e novos pareceres às emendas de plenário. Da Comissão de Constituição e Justiça, favorável com a subemenda às emendas 1 e 5 de plenário, favorável com a subemenda às emendas 2 e 4 de plenário, contrário às emendas 1 e 2 da Comissão de Cultura e 3 e 6 de plenário, e de cultura favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça às emendas 1 e 5 de plenário, favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça às emendas número 2 e 4 de plenário, contrário às emendas 1 e 2 da Comissão de Cultura e 3 e 6 de plenário. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, Eleomar Coelho, Márcio Pacheco, Eleomar Coelho. Senhor presidente, só para registrar da bancada do pessoal a abstenção nesse projeto. Acho que o tema é meritório, mas a gente propôs uma emenda de ampliação de bíblicas para religiosas. Como ela não foi acatada, a gente prefere se abster. Então, como tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que ele adentra no parecer das comissões, não só das emendas de plenário, então vou votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é favorável com sub-emendas às emendas 1 e 5, e contrário, perdão, favorável com sub-emendas às emendas 1 e 5 de plenário, favorável com sub-emendas às emendas 2 e 4 de plenário, contrário às emendas 1 e 2 da Comissão de Cultura, e 3 e 6 de plenário. Então, em votação, parece-se da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Com voto pela abstenção do pessoal. Projeto de Lei nº 49.95 de 21, de autoria do deputado Roderci da Saúde, que autoriza o Poder Executivo a construir um centro esportivo, centro especializado em reabilitação no município de São João de Meriti. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de esporte e lazer favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ e de orçamento favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Tia Ju e Luiz Paulo. Em discussão. Não. Em votação. Parecido a Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação. Projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Também em votação. Em discussão única. Indicação legislativa 54722, de autoria da deputada Alana Passos, que solicita ao seletíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do embargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, que o programa Justiça Itinerante promova a adoção de crianças e adolescentes distribuído ou não na comarca de Petrópolis, em razão do estado de calamidade pública decorrente das chuvas intensas que atingiram a cidade. Parecido a Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relatou o deputado subtenente Bernardo. Em votação. Em votação. A indicação legislativa 547. Seus que aprovam permaneçam como estão. Aprovada vai a publicação. Presidente, só para informar que a deputada Alana, que é autora, não pôde vir porque ela está doente, e ela pediu só para informar, por favor. Ok. Em discussão única, projeto de resolução 1084 de 22, de autoria do deputado Bruno Dauaire, que concede medalha tiradense a respeito de diploma ao senhor Vladimir Garotinho, para ser da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa favorável, deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Abstenção. Abstenção. Valdeque Flávio Serafim. Do pessoal. Projeto de resolução 1084 de 22, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo senhor Germain Ezequiel Cano Regaldi, jogador do Fluminense, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução número 1239 de 22, de autoria do deputado Max Lemos e Andrés Ciliano. Concede o título de cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro ao justiço do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa favorável, relator do deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Questão de ordem, presidente. Para registrar no 1084, voto contrário da bancada do PSOL, e também no 1239 de agora, abstenção. Ok, consignado está. Projeto de resolução 1248 de 22, de autoria do deputado Andrés Ciliano, Alexandre Kinnoploch. Eu vou fazer o seguinte, são três projetos de resolução, são os mesmos autores. Então, eu vou cantar os projetos de resolução, eu vou cantar uma vez só os autores, como eu fiz no dia de ontem, com dois. Projetos de resolução número 1248 de 22, 1249 de 22 e 1250 de 22. De autoria dos deputados Andrés Ciliano, Alexandre Kinnoploch, Bebeto, Brasão, Carlos Macedo, Célia Jordão, Coronel Jairo, Coronel Salema, Daniel Librilão, Doutor Deodalto, Felipe Pobel, Franciane Motta, Giovanni Ratinho, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Márcio Canella, Márcio Pacheco, Marcos Vinícius, Marcos, Marta Rocha, Max Lembro, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Samuel Malafaia, Subtenente Bernard, Tia Ju, Tiago Pampolha, Valdo Seaza, Valdeci da Saúde e Elinton José. Concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao primeiro sargento da Polícia Militar, Fávio Rocha Goulart, ao primeiro tenente da Polícia Militar, Matheus Silveira Raiol, a aspirante oficial da Polícia Militar, Luiz Henrique Ferreira Martins. Parece-se da Comissão de Normas Internas, favoráveis, deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. E hoje, pela manhã, eu liguei para o deputado Fábio Silva, mas ele não me atendeu, acho que ele estava na rádio. Queria aqui desejar um feliz aniversário, com muita paz, muita saúde. Está tudo de melhor para o irmão, para o amigo. Deus abençoe. Eu acho que eu nunca dei parabéns pelo sistema lá, pelo grupo, porque eu prefiro ligar e falar com os aniversariantes. Então, eu sempre faço isso personalmente. Tudo de bom, meu irmão. Indicação legislativa. Indicação legislativa número 558 de 22, de autoria do deputado Renato Zaca. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagens dispondo sobre a adoção de medidas para que os inativos do corpo de bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro, preferencialmente, possam trabalhar com o apoio na lei seca e outros eventos em que o CBmerge atua, caso assim optem. Parecido da comissão de indicação legislativa, favorável, o relator deputado subtenente Bernardo. Em discussão. Não haveram o que querer discutir. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Pela ordem, senhor presidente. No final da pauta, por favor, deputada. Só para conseguir na voto. Então, não é pela ordem, é questão de ordem. É questão de ordem. Mas já foi feito pela bancada. Já? Obrigada, senhor presidente. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 10.63 de 19, de autoridade da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a orientação policial em entendimento de casos nos termos dos artigos 13 e 13A da Lei nº 2.877, de 22 de dezembro de 1997. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Transporte, de Segurança Pública, e Assuntos de Polícia, de Tributação, e da Comissão de Orçamento. Para emitir pareceres, pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Projeto de Lei 10.63. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer feito pelo relator original, deputado Márcio Pacheco, foi pela constitucionalidade com emendas. Emenda modificativa nº 1 ao artigo 1º e emenda modificativa nº 2 ao artigo 2º. Então, o parecer é pela constitucionalidade com duas emendas modificativas. Está em primeira discussão, volta em segunda. Não há necessidade de substitutivo. É o voto, senhor presidente. Ok. Pela Comissão de Transporte, deputado Alexandre, aqui na bloca. Parece ser favorável, acompanhe a CCJ. Obrigado. 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 Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Salema, deputada Marta Rocha. Já é substitutivo, o parecer do deputado. Mas, vossa excelência, falou substitutivo. Mas pode ser, não tem forma final de redação, mas pode ser substitutivo. Não, pode ser, mas o senhor tem nos orientado aqui em plenário. Não, 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 pode ser. Que em primeira não se opta. Pode, pode. Então, estou optando por substitutivo, mas não estou pedindo forma final de redação. É perfeito, deputado Luiz Paulo. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado, quem sou eu no mérito para divergir da deputada Marta Rocha? No mérito, favorável com louvor. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paula. Pela Comissão de Orçamento, voto favorável no mérito, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam, não estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 3400 de 20, de autoria do deputado Mônica Francisco. Constitui o programa de promoção de igualdade étnico-racial no mercado de trabalho. Vem aqui. Fica aqui, Dan. Étnico-racial no mercado de trabalho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a Comissão de Constituição, pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de condição, da Comissão de Combate à Discriminação, da Comissão de Preconceito, Raça, Cor, Etnia e Religião Nacional, Procedência Nacional, de trabalho, legislação social, Seguridade Social, de Economia e de Orçamento. São de Ordem, deputado Adani Monteiro. Só para pedir, para incluir o parecer da Comissão de Direitos Humanos, se for possível. Presidência, defere, pedido de vossa excelência. Para emitir parecer, pela Comissão de Combate à Discriminações, deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano, vindo diretamente do casamento do presidente Lula. Programa de promoção da igualdade étnico-racial no mercado de trabalho. Muito importante. deputada Mônica Francisco acerta. Porque não basta, deputada Adani Monteiro, combater com polícia. Não basta combater com lei. A gente tem que promover essa igualdade na educação, na saúde, no mercado de trabalho. Então, mais uma vez, acerta a mão nossa companheira, deputada Mônica Francisco. Portanto, o parecer é favorável. pela Comissão de Trabalho, deputada Primeira Rejane, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Presidência, convoco o deputado Alexandre Quenoploch para emitir parecer pela Comissão de Trabalho, projeto de lei 3400. Parecer é favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. No mérito, o parecer da Comissão de Economia é favorável. pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Projeto de Lei 3400 de 2020, de autoria da sempre atuante deputada Mônica Francisco, institui programa de promoção da igualdade de ético no racial no mercado de trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela Comissão de Orçamento é favorável à matéria. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão... Perdão. O presidente chama os trabalhos à ordem. O presidente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Antes, porém, para emitir parecer pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani. É um mérito favorável saudando a autora que traz um debate necessário para essa casa que é a empregabilidade da juventude favelada e periférica. Confirma aí. O projeto não está em votação, não? Se ele já recebeu emenda e tem substitutivo, por que ele está recebendo emenda agora? Então foi a justiça que deu o substitutivo. Mas não está em votação. Só para... Está em discussão, então não recebi... Não recebi emenda. Ok. Então são 10 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 4839, de 21, de autoridade do deputado Brazão, que declara de utilidade pública a Associação Oliveira e Castro, top 10, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de normas internas e proposições externas. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Está presente aqui o vereador de APNB, e é presidente da Câmara, Jonathan Slopes. Seja bem-vindo, meu irmão. Deputado Luiz Paulo. Está por quê? Sr. Presidente, projeto de lei 4893, de 21, 19º da pauta, declara de utilidade pública a Associação Oliveira, Castilho, top 10. Coisa bonita, não é? Top 10. De acordo com a língua portuguesa, deputado Valdeck. E o relator original, deputado Márcio Pacheco, propõe a vossa excelência, pela baixa indiligência ao autor, para que eu providencie os documentos exigidos pela resolução 1 de 92 da CCJ, quanto ao item 2, a líneas E e F, item 3, a líneas D e E. Então, senhor presidente, baixa indiligência ao autor, porque não estando com os documentos completos de utilidade, a gente não pode votar. É o parecer. Presidente, retoma, pede para que retornem à Comissão de Constituição e Justiça e que notifique o autor. Projeto de Lei 4.925 de 21, de autoreio do deputado Alexandre Kenoploch, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina e da Comissão de Revisão e Disciplina na Polícia Militar e do Corpo do Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Penedente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Defesa Civil e Serviços Públicos, para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, para não contrariar o poeta que diz que o amor está no ar, pelo menos nesses minutos que a sessão se desenrola, o projeto de lei do deputado Kenoploch teria recebido, teria recebido três emendas. Duas de minha autoria e uma da nobre deputada Marta Rocha. Mas, numa reunião conciliatória, eu estou abdicando da primeira emenda, chamada modificativa número um. Estou retirando. Abdicar no sentido de retirar, porque eu não posso abdicar do trono, porque não existe esse trono. Estou incorporando, ao parecer, a emenda aditiva 2, que inclui um parágrafo 4º ao artigo 2º, dizendo que o Conselho de Disciplina e da Revisão Disciplinar estão obrigados a respeitarem as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que é um pouco o vovó viu a uva de qualquer Conselho. E, finalmente, da deputada Marta Rocha, que acrescenta um parágrafo único ao artigo 1º, dizendo que deverá ser observado, na formação do Conselho e da Comissão, a devida anterioridade da instituição desses órgãos ao fato a ser submetido ao processo e julgamento. E tem razão, a deputada Marta Rocha, que você não deve nomear nenhum Conselho, nenhuma Comissão, para examinar um caso específico. O Conselho e Comissões já funcionam preteritamente ao fato que ela vai analisar. Então, o parecer, pela constitucionalidade, com duas emendas, optando por substitutivo, sem pedir forma final de redação. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Presidente, registrando que eu estou retirando minha emenda, pedir ao Marquinho atenção para isso, o nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputado subtenente Bernardo, deputada Tia Ju, Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Flávio Serafini. Deputado... Deputada Renata Souza. Deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 4925 de 2021, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina e Comissão de Revisão Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Nesse sentido, senhor presidente, o nosso é parecer, né? Parecer é favorável. Então, com os pareceres emitidos em discussão. Então, faz daí, de baixo. Eu só ponho esse projeto na pauta se a V. Exª me dê a coautoria. Para mim e para o deputado Eliomar. Olha o projeto que é, deputado Luiz. Talvez você, V. Exª, também queira coautoria. Presidente, não só dou a coautoria para o senhor e para o deputado Eliomar, como para todos os outros demais deputados que aqui estão na casa. O Eurico vai querer? Será? Vem, Luiz. Pergunta. Lê o projeto, Luiz. Escuta, Eurico. Olha só, deputado Eurico Júnior. Como o deputado Anderson Moraes não tem nenhuma consideração, a V. Exª. Ele quer simplesmente, na segunda quinzena de mês de novembro, comemorar o Festival Estadual dos Produtores e Apreciadores da Cachaça. E não lhe chamou para a coautoria. Hein, né? Vamos votar contra. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Apareceu para trás. Estão de necessidade. Deputado Alexandre. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de fazer uma breve discussão. Primeiro, agradecer a V. Exª, agradecer ao presidente André Siciliano, que tem uma grande sensibilidade com os policiais militares. Assim que eu pedi, ele de imediato colocou esse projeto na pauta. Um projeto que vem sendo pedido por todos os praças para que a gente consiga mudar a forma que são julgados nesses conselhos que hoje são formados só por oficiais. Então, agradecer ao presidente André Siciliano. Dizer, presidente, que hoje tem mais de 600 policiais que não estão podendo trabalhar porque ganharam na justiça e muitas vezes ganham na justiça e ganham no conselho e não voltam para a instituição. Então, é um batalhão fora da polícia militar e depois a gente fica aqui tendo que discutir a falta de efetivo. Então, obrigado, presidente André Siciliano e obrigado a todos que nos ajudaram nesse projeto. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a redação vencido para a segunda discussão. A presidência, antes de passar a discussão da lei de diretrizes, há sobre a mesa requerimento de inclusão em pauta. Requer inclusão em pauta do projeto de lei 525 de 19, deputada Dani Monteiro. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 3528, deputada Tia Ju. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei. 41, 22 de 21, 53 de 23 de 21, deputado Felipe Soares. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 4102, de 21, deputado Felipe Pobel. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5848, do doutor Serginho, do ano de 2022. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 4059, de 18, Projeto de lei 3975, de 18 e 3866, de 18, deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. A, sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1073, de 22, deputado Brasão. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto 973, de 22, 978, de 22, 980, de 22, deputada Fermeira Rejane. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Agora vamos à discussão. Estão inscritos o deputado Luiz Paulo, os deputados Renan Ferreirinha. Eu queria que o deputado Luiz pudesse estar aqui. E aí vou pedir licença a ele. Discute o Renan. Depois Marta Rocha, Valdeck e agora Renata. E aí a gente conversa. Eu estou indo a campus nesse instante. Vamos conversar agora. Então, estamos discutindo o projeto de lei 5807. Deputado Renan, vem para a tribuna, por favor. Anuncio o regime de urgência em discussão prévia, segundo dia. Projeto de lei 5807, de 22, de Autoridade do Poder Executivo. Mensagem 20, de 22, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei do orçamento anual de 23, e da outra das providências. Aparecida com a comissão de normas internas, perdão. Aparecida com a comissão de orçamento favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Lembrando, como já foi lido aqui pelo deputado Luiz Paulo, a partir de amanhã abre-se para recebimento de emendas. Termina 26. Deputado Renan. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos os deputados, deputados, todos que nos assistem pela TV Alerj. Presidente, eu subo nessa tribuna para discutir o projeto de lei que dialoga com a lei de diretrizes orçamentárias, que é um dos principais pilares da nossa atuação aqui na nossa Assembleia Legislativa, discutir as finanças do nosso Estado. Discutir se, de fato, o governo estadual está se preparando de forma adequada para resolver os principais temas que precisam ser abordados no nosso Estado e se vem se preparando com toda a parte fiscal, com toda a prioridade social que a gente precisa para conseguir avançar com as diferentes prioridades que o Rio de Janeiro possui. E quando a gente analisa o anexo de metas fiscais enviado pelo Poder Executivo, a gente percebe, sim, que temos notícias que podem favorecer uma mudança de postura quando a gente imagina para o nosso Estado do Rio de Janeiro, quando a gente vê o alívio no pagamento da dívida, o crescimento da receita corrente líquida, que vem acontecendo de forma crescente, os superávites primários, a redução da dívida consolidada líquida, tudo isso pode colocar o cenário, de uma maneira extremamente positiva, se visto de forma rasa. Nós sim temos mais uma oportunidade no Rio de Janeiro de fazer de forma diferente a gestão dos recursos oriundos, de diferentes situações globais que vêm acontecendo, que eu queria aqui abordar. Essa perspectiva pode ser fruto de um otimismo exacerbado. E, obviamente, aqui não quero dar nenhuma questão de um pessimismo barato, nem de um otimismo que seja um otimismo churro. O que eu acredito que nós devemos ter é uma realidade esperançosa. E, para isso, precisa ter muito trabalho e muito compromisso com a nossa população. Mas, se a gente tiver um otimismo exacerbado, no qual se vive o presente, sem se preocupar com o futuro, afinal, a conta da dívida um dia vai chegar e o aumento da arrecadação já noticiada amplamente nos meios de comunicação, tem boa parte oriunda das receitas de royalties de petróleo, que são recursos finitos e voláteis. Então, ou a gente trabalha com toda a responsabilidade necessária e toma as decisões necessárias para que a gente precise avançar de maneira social, mas também de forma fiscal, ou, infelizmente, o Rio vai perder mais uma grande oportunidade. Vale ressaltar também que o anexo de metas fiscais, na forma apresentada, tem um problema técnico e conceitual que não pode ser desprezado. E eu queria aqui chamar a atenção de todos os técnicos da Secretaria de Fazenda, que a linha de juros ativos foi apresentada com valor zero, quando, na prática, isso é impossível de acontecer, presidente. Porque tal hipótese somente ocorreria se todos os rendimentos de aplicação financeira das disponibilidades do Estado, incluindo todos os poderes, fossem zero, que a gente sabe que não é realidade. Falando um pouquinho sobre as receitas, queria aqui focar na recuperação, sim, da arrecadação do Estado, como uma boa notícia, mas é necessário se manter vigilante, pois abraçar um otimismo que não corresponde a um cenário de curto prazo futuro pode não ser fiscalmente sustentável. Quando a gente olha para essas projeções de receitas tributárias na PMDO de 2023, a pergunta que eu faço é será que elas são realistas ou elas estão fora do que a gente pode imaginar já bem no curto, médio prazo? Quanto desse aumento é realmente melhoria permanente e o quanto é decorrente da inflação de dois dígitos? O cenário atual do petróleo, que está em extrema alta, será uma aposta ousada? Quando a gente observa a LOA de 2022, verifica-se de costume que as projeções acabam estando infladas de forma excessiva. Destacando a projeção do SMS, que se previu 49,6 bilhões de reais, sendo que o valor já revisto caiu para 46,1 bilhões. Portanto, uma queda de 3,5 bilhões, o que é bastante significativo. Para o exercício de 2023, a projeção é de 49,8 bilhões de reais. Uma variação de 8% em relação à última nota técnica apresentada. Pelo menos, compatível com a inflação do período. O segundo componente que eu queria destacar diz respeito à arrecadação que cabe destaque e à projeção dos royalties de petróleo, que afeta fortemente a arrecadação total em função desse recurso ser volátil e finito. Então, dependendo de como estão os mercados, esse recurso acaba tendo uma projeção muito diferente interna. Eles acabam sendo influenciados não só pela produção, mas pela cotação do dólar e o preço internacional do barril. E quando a gente observa, a justificativa para as projeções tão otimistas, elas acabam chegando nessa conjuntura atual. E aí que a gente vê, deputada Marta Rocha, por exemplo, como lá a guerra que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, afeta hoje o Rio de Janeiro aqui. Então, a gente não pode achar que agora está tudo às mil maravilhas, vamos sair gastando, vamos sair projetando tudo e não tem um tostão para conseguir garantir ele na frente. Quando a gente vê, o commodity atual do petróleo foi levado para valores históricos. O valor do Brent, segundo as projeções mais atuais, chegou a 108 dólares, que é a maior cotação em 13 anos. E a gente já viu esse filme. A gente já viu esse filme nos anos Cabral. A gente já viu esse filme não muito tempo atrás, quando o Rio de Janeiro perdeu uma grande oportunidade de fazer uma virada nas nossas políticas públicas aqui no nosso Estado. Por esse motivo, presidente, a arrecadação do petróleo que chama a atenção pode criar uma certa acomodação no Estado que já passou por uma grave crise financeira quando as receitas de royalties caíram abruptamente, quando caíram de maneira extremamente forte. Essa dependência de receitas de royalties é a velha conhecida na literatura e chamada de doença holandesa ou a maldição dos recursos naturais, que afirma que os países exportadores de recursos naturais têm maior probabilidade de apresentar efeitos sociais negativos se não obtiver uma gestão compatível. Isso acaba gerando um maior autoritarismo, corrupção, baixo desempenho econômico em decorrência de problemas macroeconômicos ou da ausência de instituições sólidas. Ou a gente investe no fortalecimento das nossas instituições ou, infelizmente, a gente vai ver passar mais uma grande oportunidade de mudança. Essa teoria já foi confirmada em anos anteriores no nosso Estado. Caminhando para o fim, presidente, mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro tem uma grande oportunidade de modernização em suas finanças com essa arrecadação de petróleo. O grande problema do Estado, como já foi amplamente discutido, está na aplicação desses recursos, onde grande parte dos royalties estão destinados ao combalido fundo de previdência do Estado. E aqui fica todo o merecimento e todo o reconhecimento à previdência do Estado. Mas a gente precisa pensar no futuro, precisa pensar em como que a gente consegue inovar, como que a gente observa práticas internacionais como o Fundo Soberano da Noruega e outros países conseguiram guardar uma parte para que a gente consiga colocar isso de maneira rentável e, assim, conseguir investir em educação, saúde, de maneira sustentável. Essas boas práticas internacionais, elas precisam ser utilizadas como modelos. E não é porque nós temos diversas questões que assomam o nosso presente que a gente não pode deixar de planejar um futuro muito melhor. Eu queria finalizar, presidente, dizendo que, com essa tendência de recuperação e confirmada tais projeções, o Estado tem uma oportunidade de ouro de modificar radicalmente suas bases econômicas e sociais, caso aproveite o momento favorável. Podemos adotar novas políticas públicas, deputado Carlos Mink, de fortalecimento da estrutura estadual e não perder uma oportunidade de, mais uma vez, gastar sem ter o compromisso com todos os desafios sociais que nós enfrentamos na educação, na saúde e no saneamento. Obrigado, deputado Carlos Mink. Terno líder. Obrigado. E fica aqui, deputada Tia Ju, minha provocação de que o Estado priorize o investimento em infraestrutura e que possa guardar parte desse dinheiro num fundo semelhano que priorize as gerações futuras. Atualmente, a gente só vê o pagamento de dívidas que são, sim, importantes para que a gente não perca a nossa credibilidade, mas a gente precisa ser capaz de pensar no Rio de Janeiro diferente. Claro que a intenção aqui não é prejudicar a Previdência e outras partes extremamente importantes, mas a gente precisa criar um colchão de liquidez para o nosso Estado para amortecer os efeitos de crises no futuro que já se mostraram cíclicas, ou seja, se repetem a cada período na história. Infelizmente, nós nunca fizemos isso enquanto Estado e há um cenário favorável dessa vez que precisa ser aproveitado para que o Rio de Janeiro não cometa os mesmos erros do passado. Fica essa provocação para o governo estadual para que possa fazer diferente. Obrigado, presidente. Próximo, próxima escrita, deputada... Marta Rocha, é isso mesmo. Eu estou aqui me organizando nas anotações do presidente. Deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Saudar a nossa presidente em exercício, deputada Tiaju, dizer que essa cadeira cai muito bem. e vamos aqui mais uma vez discutir o orçamento que chegou a essa casa no dia 15 de abril e já um documento importante, embora a gente saiba que o orçamento é sempre uma peça de ficção, mas importante porque a gente pode pelo menos conhecer quais são os desejos e os interesses do Poder Executivo. Eu quero, antes de iniciar a análise, fazer essa referência que o deputado Renan Ferreguinha fez sobre esses bons ventos financeiros que chegam ao orçamento. Para que a gente não tenha aqui a ilusão de que as medidas de incentivo que são dadas de alguma maneira estão tendo uma repercussão positiva no âmbito da economia do nosso Estado. E para que se depois, quando esse vento do Brent passar, a gente não faça aqui o mesmo sintoma de 2016 e 2017. Quando nós, nessa casa, no então Palácio Tiradentes, ouvíamos tal qual um mantra do governo do Estado à época, que a culpa era do preço do barril do petróleo. Então, esse Estado que tem a sua indústria destruída, esse Estado que não valoriza pesquisa, esse Estado que não tem um plano de um complexo industrial da saúde, embora nós tenhamos no nosso Estado os mais importantes institutos de pesquisa, a Fiocruz, a Farmo Manguinho, mas ainda não somos capazes de produzir os insumos necessários para que a Fiocruz possa produzir a vacina contra a Covid. Então, esse Estado cuja economia está sedimentada e pautada na questão do barril do petróleo, do petróleo, acho que a gente está na hora de fazer o nosso, fazer exatamente a nossa independência do petróleo, esse bem que terminará em pouco tempo. Mas, quando nós olhamos para dentro do orçamento que foi apresentado pelo Poder Executivo, na verdade, nós temos que há uma previsão de uma arrecadação de R$ 121 bilhões, desse montante, R$ 27 bilhões serão destinados à transferência para os municípios e também ao Fundeb, e lembrando que o Estado do Rio de Janeiro gasta R$ 59 bilhões com o pessoal. E, desse valor de R$ 121 bilhões, nós vamos utilizar R$ 24 bilhões no custeio da máquina. O que sobra? Sobra apenas R$ 4 bilhões para o investimento. Me chamou a atenção quando comparamos o documento de 2022, a RDO de 22 e a RDO de 23, em 22, nós tivemos aqui a escolha de cinco eixos temáticos que iriam nortear o orçamento de 22. Esse eixo era o enfrentamento à pobreza, desenvolvimento econômico, modernização tributária e fiscal, modernização da gestão e segurança pública. Quero lembrar que, quando discutimos o orçamento de 22, eu, inclusive, questionei o governo do Estado como, num momento pós-pandemia, e ainda vivenciando praticamente a pandemia, nós não tivemos aí o cuidado de colocar o eixo saúde como um eixo prioritário. quando a gente recebe o documento de 2023, verificamos que há uma mudança desse eixo. E aí, os novos eixos são cultura e lazer, desenvolvimento, educação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança pública, aqui está ação social e turismo. E me preocupa, e até nesse momento me dirijo ao deputado Flávio Serafini, que é alguém, e a própria deputada Lucinha, me preocupa que não está incluído mais o enfrentamento à pobreza, à insegurança alimentar e à questão habitacional. O Estado do Rio de Janeiro tem cerca de, um déficit de cerca de 500 mil habitações de interesse social. Então, retirar a questão da habitação de interesse social e no momento em que o desemprego do nosso Estado é 14% acima da média nacional e no momento em que a inflação já chegou a 11% no primeiro trimestre de 2022, eu não consigo entender como não é do interesse do governo do Estado o olhar prioritário para as questões da vulnerabilidade social. O desemprego está levando com que muitas famílias não possam manter suas casas, é só nós olharmos ao nosso redor para verificarmos o aumento da população em vulnerabilidade social, portanto, não vejo porquê nem razão, sobretudo quando vivemos altos índices de fome, quando temos em nosso Estado altos índices de população vulnerável ou abaixo da linha da pobreza, não consigo entender como essas questões da extrema pobreza, da insegurança habitacional e da insegurança alimentar não fazem parte do eixo prioritário do governo do Estado. No tocante à educação, eu verifiquei, o PDT tem sempre um olhar muito atento às questões da educação, eu verifiquei uma preocupação do governo do Estado na construção de novas unidades, mas quando a gente vai para o detalhamento do Estado, da infraestrutura, das atuais escolas, nós vamos verificar que muitas dessas escolas estão sucateadas, há uma degradação das salas de aula, há problemas de infraestrutura, há problemas de mobiliário e há problemas sobretudo com banheiros. Então, me parece que seria necessário, além da construção de novas escolas, um programa de revitalização das escolas existentes e um olhar também para a construção de novas bibliotecas nas escolas já existentes. Por outro lado, nós não estamos verificando nenhum tipo de preocupação com o dinheiro que foi arrecadado pela SEDAI É bom que se lembre que a Assembleia Legislativa no dia 19 de outubro de 2021 criou uma subcomissão dentro da Comissão de Tributação Essa subcomissão está acompanhando os gastos do leilão da SEDAI do dinheiro oriundo do leilão da SEDAI Esse leilão arrecadou R$ 22 bilhões E, além disso, em 29 de dezembro de 2021 foi leiloado o bloco 3 do Serviço de Distribuição de Água e Saneamento da Zona Oeste e há uma previsão também de arrecadação de R$ 2 bilhões Então, é preciso que a gente tenha aqui desses R$ 25 bilhões arrecadados pela venda da SEDAI quero mais uma vez registrar aqui que em todos os momentos que esse tema foi trazido à casa nós votamos contra a venda da SEDAI porque a SEDAI sempre foi uma empresa lucrativa mas o fato é que nós temos aí R$ 10 bilhões do dinheiro da SEDAI direcionado para o Pacto RJ com 50 projetos em andamento para serem estabelecidos em 92 municípios muitos deles na área de infraestrutura e desenvolvimento social E já caminhando para o fim me chama a atenção a proposta da construção do metrô da Baixada Fluminense Claro que a ideia e o desejo deve ser aplaudido a Baixada Fluminense tem problemas graves de mobilidade urbana mas a previsão do orçamento ali é uma previsão de apenas R$ 6,5 bilhões perdão R$ 10 bilhões e a experiência que nós temos aqui é que o estado do Rio de Janeiro tem um endividamento de R$ 186 bilhões dos quais R$ 6,5 bilhões foi relativo a construção da linha 4 em que teve seis contratos de empréstimo e vamos esclarecer que ainda não resolvemos o problema do metrô Gávea então achar que R$ 10 bilhões serão suficientes para a construção de um metrô e de outros 49 projetos me desculpe mas está me parecendo propaganda enganosa e nós temos aí que dá estrutura financeira para essa ideia que é importante e que o povo da Baixada Fluminense merece que essa ideia seja efetivada e não apenas uma propaganda eleitoreira por último eu tenho uma preocupação com a questão dos incentivos fiscais já tive a oportunidade de me manifestar quanto a isso apresentei essa semana um programa que exige das empresas que tiveram um incentivo fiscal um programa de integridade e como se isso tudo não bastasse quero lembrar que é um compromisso do plano de recuperação fiscal a redução e a revisão integral dos incentivos fiscais que só poderão ser concedidos a partir do decreto estabelecido no CONFAS como nós dizemos aqui deverão ser confasados portanto não vi nenhum ato nenhuma preocupação com a questão dos incentivos fiscais e acho que precisamos mais uma vez vou insistir para que os contratos da área da saúde a partir do que aconteceu no projeto na questão da COVID-19 haja total transparência na execução desses contratos da área da saúde e para isso é preciso que a gente tenha uma lupa uma luz muito forte para que não se repita a majoração dos insumos básicos com sobrepreço nem esquemas de contratação nem esquema de corrupção no processo licitatório por fim apresentarei já estou estudando para apresentação de várias emendas e continuarei insistindo na medida que a gente possa ter uma modelagem de transparência e controle porque entendo que a transparência e o controle são indispensáveis para atender as demandas da educação da saúde da segurança que possam ter retornos positivos ao estado do Rio de Janeiro muito obrigada próximo inscrito para discutir a LDO ao deputado Luiz Paulo e depois a LDO à LDO a LDO está esmolta de caminhar a LDO a LDO a LDO que Sra. Presidente, deputada Tiaju, vamos discutir o projeto das diretrizes orçamentárias para 2023, que abre para emendas a partir do dia 20 e irá até o dia 26 do corrente mês de maio. Emendas como de praxe que serão efetuadas no sistema da comissão de orçamento. Inicialmente, Sra. Presidente, eu queria fazer um breve cotejo das prioridades do governo na LDO de 2022 e os eixos estratégicos na lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Tínhamos, na LDO de 2022, que fundamentou a LOA, que está em pleno exercício, cinco grandes eixos. Enfrentamento à pobreza, desenvolvimento econômico, modernização tributária e fiscal, modernização da gestão e segurança pública. foi criticado os cinco eixos, porque omitia educação, omitia saúde, mas foi o que foi aprovado no final das contas. E eu me associei àqueles que criticaram por faltar a saúde e educação. Porque a trilogia maior das políticas públicas é segurança pública, educação e saúde. Então, qualquer governo tem que ter esses eixos e essas prioridades. Mas concordávamos com o eixo do enfrentamento à pobreza. O que é o projeto Supera Rio, de autoria do deputado André Siciliano? É minimizar a pobreza no estado do Rio de Janeiro. O que deveria ser o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que bota nos cofres do estado algo com cinco bilhões de reais por ano? É um enfrentamento à pobreza. E nós vamos ver em seguida que esse eixo, deputado Valdeck, sumiu. Como dizia a propaganda de medicamentos, tomou Doril, sumiu. O segundo eixo, desenvolvimento econômico, só mudou o nome. Agora, na LDO de 23, é apenas desenvolvimento. Amplo, geral e restrito. E tudo o que é muito amplo, geral e restrito, não é nada. O eixo modernização tributária e fiscal também sumiu. Como a máquina pública arrecadatória tivesse up to date. Com todas as desculpas do deputado Valdeck de ter utilizado o anglicismo up to date. Aí tem um eixo de modernização de gestão, que também sumiu. Aí fez bem o governo sumir com ele. Sabe por que, senhora presidente? E o fez, faz bem, entre aspas, porque é um governo que tem 31 secretarias, a única coisa que ele não está preocupado é na modernização da gestão. está preocupada de difundir a falta de uniformidade, modernização e técnica legislativa para tal. E manteve o eixo segurança pública. Aí vamos, quais são os eixos da LDO de 23? eixo 1, deputado, cultura e lazer. 2. Desenvolvimento genérico. 3. Educação. 4. Infraestrutura. Infraestrutura. 5. Meio ambiente. 6. Saúde. 7. Segurança pública. 8. Social. 9. Turismo. Aí eu me pergunto, de onde o governo foi buscar esses eixos? Já que isso não é a construção da Secretaria de Planejamento. Mas está lá na LDO que eles foram buscar esses eixos exatamente do Pacto por Resultados do Estado do Rio de Janeiro, chamado Pacto RJ, que é gerenciado pela Secretaria da Casa Civil. Aí deu para o povoado, Valdeck. Para mim, a surpresa, eu entro no site da Secretaria da Casa Civil e tiro lá ações por eixos. Retirado do site do Pacto RJ. Infraestrutura. Infraestrutura, social, educação, saúde, desenvolvimento econômico, cultura e desazer, segurança pública, outros. Então, simplesmente, os eixos foram o seguinte. Pegaram quantos investimentos tem em cada setor. E aí, em função do maior número de investimentos, definiram o eixo. Aí nós concluímos o seguinte. É absolutamente inacreditável. O Pacto RJ não deriva de um planejamento estratégico. O pacto feito pela Casa Civil, evidentemente orientado pelo governador, é o próprio planejamento estratégico. E, se é por número de incidências, outros têm 28 incidências. E a segurança pública, a cultura e lazer têm 14, 16 obras, especificamente. Para você definir eixos por número de obras vinculadas a um projeto, não é planejamento nenhum. Então, essa é a primeira grande crítica. está nos eixos. Volto a dizer. Por que precisa de matriz, insumo, produto, com sólido banco de dados? Para que todo mundo saiba, entre outras coisas, que planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social que o Estado vai seguir. Então, só mostra a LDO o desencontro que o governo vive, apesar de um volume acentuado de dinheiro em caixa. Vamos em relação à receita, senhora presidente. O orçamento, considerando as receitas globais, atinge o poupudo valor, deputado André Siciliano, de 120,6 bilhões. O orçamento para 23. Se você abate as transferências internas e as transferências constitucionais, o orçamento para 23 fica em 93,3 bilhões de reais. Isso é um salto de praticamente 40% cotejada com a LDO de 22. E quais são as previsões de receitas? Imposto de renda do funcionário público, 5,5 bilhões. IPVA, 3,2 bilhões. ITD, 1,7 bilhões. E o ICMS, quase 50 bilhões. 49,2 bilhões. 26% a mais que a previsão para 22. E vamos agora para a análise da corrente, receita corrente líquida. Receita corrente líquida prevista para 22 é de 60,7 bilhões. Para 23, 89 bilhões. É um acréscimo de 47%. Estamos com a receita corrente líquida na casa dos 90 bilhões. 90 bilhões de reais. E quanto está previsto de despesa de pessoal? Praticamente todo o valor do ICMS. Falei que o ICMS era 49, é 10 bilhões a mais que o ICMS. Ativos, inativos, pensionistas, encargos, 59 bilhões. Bom, e aqueles eixos todos de infraestrutura e investimento têm previsto em investimento 4 bilhões e 100. Vamos fazer uma conta rápida? O governador diz que quer investir em três anos, este último dele e os dois, dele mesmo ou de outro governante, algo como 17 bilhões. se em 23 vai investir 4, esta conta não vai fechar. Os números não estão conduzindo a isso. E, finalmente, senhora presidente, eu deixei dois itens para o final. O primeiro diz respeito a dívida consolidada, dívida pública consolidada prevista para 2022, que está sendo objeto de uma CPI proposta pelo deputado André Siciliano, a qual eu presido com a deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, deputado Rodrigo, deputada Adriana Baltazar e a deputada Dani. Posso ter falhado em algum nome. Mas a dívida consolidada líquida para 2022 está previsto 174,5. Para 2023 está previsto 186,9. E, na CPI, nesse momento, o número que foi entregue pela fazenda ao regime de recuperação fiscal aponta 184 bilhões de reais. a senhora vai se surpreender. Em 2022, a resolução do Senado diz que só você pode gastar 200% em empréstimo, 200% a mais do que a receita corrente líquida. O comprometimento em 2022 está em 285%. Se a receita subiu os 40% aqui estimado, vai cair para 186. Ficaríamos no limite inferior ao teto do Senado Federal. E, por último, vamos falar de renúncia de receitas. Quem tem boa memória de se lembrar que, quando se começou a discutir em profundidade e o senhor Wagner Witter ainda era um jovem que militava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você mediu o benefício fiscal por um documento que tinha a fazenda chamada DUBI, Documento Único Básico, que era uma informação enviada pelos contribuintes. E esses números não tinham nenhuma confiabilidade. Isso gerou uma polêmica imensa, porque, um belo dia, o Tribunal de Contas fez uma auditoria e também achou que os incentivos tinham um número absolutamente estratosférico, um determinado conselheiro. O Executivo contestou e aí se criou no âmbito do Poder Executivo uma metodologia, isso no governo Pesão, pelo então secretário da Casa Civil, Cristino Áureo, que propôs uma metodologia de recalcular os benefícios fiscais concedidos. E, em cima dessa metodologia, em 2022, a renúncia de receitas chegava a R$ 8,6 bilhões. E, para surpresa nossa, na audiência pública, essa renúncia de receita para 2023 foi para R$ 19,4 bilhões, mais do que dobrou a renúncia prevista em 2022. Fizemos audiência pública essa semana com a Secretaria de Fazenda sobre benefício fiscal, e aí entendemos o porquê dessa grande mudança. Porque a Secretaria de Fazenda, agora, recentemente, adotou uma metodologia de cálculo da renúncia fiscal usando a metodologia utilizada pelo Tesouro Nacional. Aí, esse número cresceu de R$ 9,5 para R$ 19,3. É claro, senhora presidente, jamais vai haver uma metodologia de estimativa de renúncia fiscal que crave o valor exato, impossível. Por isso que se quer a matriz insumo produto, para você ter cada vez essa estimativa mais próxima do real e, ao longo dos anos, cada uma dessas estimativas por setor econômico sejam avaliadas para a gente estar sempre dentro do mundo real. Então, senhora presidente, dentro dessas premissas é que achávamos que deveríamos discutir a nossa lei de diretriz orçamentária para 23 e, a partir do dia 20, 20 de amanhã, começaremos a providenciar as devidas emendas. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo inscrito para discutir a LDO, deputado Valdeque Carneiro. Logo em seguida, a deputada Renata Souza. Deputada Tia Ju, senhoras deputadas, senhores deputados, assumo a tribuna para fazer a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias à LDO, que é um instrumento fundamental do planejamento de gestão, do planejamento econômico, do planejamento fiscal, da administração pública estadual. Sucede à LDO, como sabemos, o projeto de lei orçamentária que vai decompor em números as diretrizes fixadas pela LDO. E a primeira coisa que me chama a atenção é a alteração em relação ao ano passado de alguns eixos que estruturavam a LDO 2022 e que não se fazem mais presentes. À primeira vista, poder-se supor que esses eixos, Tia Ju, não estão mais presentes porque nós tivemos as questões a eles relacionadas resolvidas, mas não é o caso. Senão, vejamos, um eixo muito importante das diretrizes orçamentárias de 2022 chamo a atenção da deputada Renata, porque preside comissão especial sobre a matéria, que é o eixo de enfrentamento à pobreza. Ora, nós vamos atravessando o ano de 2022 em um Estado que se encontra diante de um grande desafio em termos de enfrentamento à miséria e à extrema pobreza. Entre outros indicadores, nós podemos citar o aumento vertiginoso da população em situação de rua. Vossa Excelência foi secretária de Assistência Social do município do Rio no momento em que esse número já estava em franco processo de crescimento. Isto não é obra do acaso, isto decorre de um dado concreto e objetivo, que é o fato de que, por exemplo, o desemprego no Estado do Rio de Janeiro, a perda de postos de trabalho com carteira assinada atingiu números absolutamente exorbitantes na faixa aproximadamente em ordem de grandeza de 700 mil postos de trabalho perdidos no Rio de Janeiro nos últimos cinco anos, o que faz, inclusive, com que o Estado lidere o ranking nacional, mesmo tendo tido algum nível de recuperação de 2022 para 2021, ainda assim, o quadro geral é de uma perda acumulada de centenas de milhares de postos de trabalho. Eu fico imaginando em cada posto de trabalho desse, deputado Tiaju, duas, três ou quatro pessoas que dependem dessa fonte de renda e que se encontram em situação dramática. E, mesmo assim, aqueles que trabalham pelo menos dois terços ou aproximadamente isso, desenvolvem atividades laborais, digamos, que são improvisadas, que são informais, que são, portanto, desprovidas de proteção ao trabalhador, desprovidas de garantias como férias, décimo terceiro e outras formas de proteção ao trabalho e ao trabalhador. Então, é inexplicável, é absolutamente inexplicável que o eixo de enfrentamento à pobreza desapareça da LDO, como nós constatamos nessa proposta, nesse projeto. O segundo ponto que quero aqui ressaltar, ainda nesta linha, diz respeito diz respeito ao eixo da modernização tributária e fiscal. Quero chamar atenção para esse eixo não para descer no debate de números, mas para dizer que nós estamos no processo de entrada em um novo ciclo de recuperação fiscal. um novo ciclo de recuperação fiscal que eu quero aqui lembrar é um regime que não tem nada a ver para quem nos ouve, para quem nos acompanha, nos segue pelas redes sociais, regime de recuperação fiscal não tem nada a ver com o projeto de desenvolvimento. Absolutamente nada. Regime de recuperação fiscal é uma agenda de alívio de caixa com vários encargos que seguem contando e seguem se somando. Basta ver qual era o nível de endividamento do Estado em 2017, quando ingressou no primeiro ciclo do regime de recuperação fiscal, e qual é o nível de endividamento do Estado hoje, cuja dívida pública chega a girar em torno de 185 bilhões de reais. Eu vou repetir o dado para quem acha que eu me distraí. Cerca de 185 bilhões de reais é o valor da dívida pública do Estado, aproximadamente, grande parte dela, dívida direta com a União. Então, é óbvio, deputada Renata, que o regime de recuperação fiscal não resolve em nada o endividamento público. É um alívio de caixa momentâneo, temporário, que permite um fluxo financeiro para o Estado mais aliviado em relação aos encargos da dívida, mas esses encargos seguem contando e seguem se avolumando. Qual é o antídoto para isso? São pelo menos dois. Enquanto estiver sob este regime, que é uma página da agenda neoliberal, eu não canso de dizer, enquanto estiver sob este regime, o Estado tem que ter capacidade de desencadear uma agenda de desenvolvimento econômico e social. E aí, este projeto de LDO também não nos dá as bases para isso. Não nos dá as bases para isso. não fica claro, não ficam claras nas diretrizes orçamentárias apresentadas no projeto, quais são, afinal de contas, os eixos estruturantes do projeto de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. quais são as áreas, quais são as atividades econômicas, quais são as regiões cruzadas com essas áreas de desenvolvimento econômico. Nós não sabemos ainda, porque o fato concreto, deputado Atiaju, nós chegamos juntos aqui em 2015, o fato concreto é que, nesses sete anos, o Estado do Rio de Janeiro não elaborou um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. tem programas eleitoreiros que pingam de vez em quando, de uma hora para outra, mas uma agenda, uma agenda estruturada de longo prazo, nós não conhecemos. Tanto é assim que, na previsão orçamentária, a aposta ainda é muito alta, outros oradores que subiram à tribuna fizeram menção a esse aspecto, a aposta ainda é muito alta nas receitas do petróleo, nas velhas receitas do petróleo, que seguem um ciclo absolutamente volátil, porque dependem da precificação do mercado internacional e podem oscilar conforme a conjuntura econômica, geopolítica, como sabemos. Então, me parece que os esforços que existem no Rio de Janeiro sobre a construção de um plano de desenvolvimento econômico e social partem, não do governo do Estado, partem da Assembleia Legislativa, nós temos feito trabalhos nesse sentido, assessoria fiscal, algumas comissões temáticas e partem também de alguns setores da comunidade científica do Rio de Janeiro que estudam o campo do desenvolvimento econômico. Então, o segundo aspecto que eu queria aqui mencionar. Não me espanta, quero aqui dizer que não me espanta ter desaparecido o eixo modernização da gestão, porque esse o Estado abandonou, o governo Cláudio Castro abandonou, não apenas pelo número de secretarias, como mencionou Luiz Paulo, mas pela transformação das secretarias, boa parte delas, em áreas de alta rotatividade. A gente falava de motéis no passado, motéis de alta rotatividade, que tinham regimes de duas horas, três horas, secretarias, a secretaria de Cláudio Castro, boa parte delas, são secretarias de altíssima rotatividade em função do loteamento e do reloteamento permanente dessas secretarias em função da necessidade de aumentar apoio eleitoral para a sua tentativa de reeleição em 2022. Então, na secretaria de Educação, por exemplo, desde 2019, nós já estamos no terceiro secretário de Educação. Na secretaria de Saúde, nós já estamos desde 2019 no quinto secretário de Educação. Na secretaria de Trabalho e Renda, essa, então, acho que já chegou perto de seis ou sete ou oito, quem sabe. Na secretaria de Ciência e Tecnologia, já é o quarto secretário de Educação. na secretaria de Transportes, nós já estamos no quinto secretário de Transportes. Então, ou seja, ou seja, não é espantoso que o eixo modernização da gestão desapareça da LDO, porque esse governo não tem nenhum compromisso com a gestão, com a estruturação da gestão, e, portanto, faz sentido, é coerente até. Quero lembrar, e me chamou a atenção, que a lei que nós aprovamos aqui na Assembleia sobre a instituição de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social nos territórios, desculpe, de um plano de desenvolvimento, cidadania e direitos nos territórios de favela, a Lei 9.131, de 2020, ela aparece citada. Olha aí, ela aparece citada, mas ela aparece citada sem desdobramento concreto. Faz-se menção à lei, mas nos anexos de meta, acho que no anexo 1, enfim, o anexo de meta é zoom, não aparece bem detalhado exatamente como que o governo pretende lançar mão desse instrumento que está à disposição do Estado do Rio de Janeiro para que se tenha uma agenda efetiva de enfrentamento à pobreza, à miséria, nos territórios periféricos, nos territórios populares. Mais do que isso, embora o eixo segurança continue aparecendo como um eixo central, me chamou a atenção, deputada Tia Ju, a entrevista concedida pelo governador publicada na última segunda-feira, quando o jornalista perguntou sobre a situação do Jacarezinho, naquele episódio que foi a operação policial mais letal da história da polícia do Rio de Janeiro, e o jornalista, quando pergunta o seguinte, o seu governo foi marcado pela ação policial mais letal da história, a do Jacarezinho, e a segurança pública vem colecionando altos índices nesse quesito. A política de tiro na cabecinha de bandido defendida pelo seu antecessor continua? Ele, então, respondeu diretamente, o meu governo não celebra a morte de ninguém, mas, quanto ao Jacarezinho, só havia um inocente. Primeiro, a justiça precisa dizer, quem diz quem era inocente e quem não era não é o governador, é a justiça quando terminar o julgamento, quando os julgamentos forem concluídos. as apurações foram concluídas e os julgamentos quando houver. Agora, mais grave do que isso é ele afirmar que esta é a sua concepção de segurança pública. Ou seja, se não é inocente, é para matar. Ora, então, isso é o governador do Estado falando em entrevista. Então, realmente, me parece elucidativo do ponto de vista da diretriz do governo no campo da segurança pública, porque lança o programa Cidade Integrada e semanas depois do lançamento a agenda das Forças de Segurança do Estado vão ao Jacarezinho para destruir com truculência o memorial erguido pela própria população, pelos próprios coletivos locais em luta em memória aos mortos de 2021. Fossem inocentes ou não, pouco importa. O papel da polícia e das Forças de Segurança e do Estado não é matar, que não existe pena de morte no Brasil, devem ser conduzidos na forma da lei, devido ao processo legal, julgados e pagar por seus crimes drasticamente. Entretanto, o governador aqui já deu a senha. Por isso, eu quero aqui fazer um arremate dizendo que nós estamos concluindo pelo menos eu estou concluindo aqui votando nesse meu ciclo de vida política a minha última LDO aqui na Assembleia Legislativa e não vi o Estado do Rio de Janeiro se preparar para planejar estruturalmente uma agenda de desenvolvimento. Mesmo convivendo nós aqui no Rio de Janeiro com o processo de desindustrialização a passos largos, a tal ponto que economistas reputados classificam o nosso processo, a nossa planta industrial, o nosso parque industrial como um parque absolutamente oco, dado o processo de desindustrialização, que não começou agora, é verdade, não é de responsabilidade dos atuais dirigentes, mas os atuais dirigentes até agora pouco fizeram para enfrentar esse quadro, para enfrentar essa espiral. E eu quero, para concluir, dizer o seguinte, no campo específico da educação, me parece importante ressaltar, aliás, duas pontuações antes de terminar, Tia Ju, no campo da saúde, falamos antes da saúde, no campo da saúde, eu acho que o governo do Estado precisa fixar diretrizes para um outro ciclo da gestão das unidades estaduais de saúde, falamos sobre isso ontem, quando os hospitais estaduais não estarão mais sob a governança das organizações sociais na forma da lei que está em vigor no Rio de Janeiro. Eu acho que isso não deve ser planejado quando a lei entrar em vigor, ou melhor, a lei já está em vigor, quando os efeitos da lei começarem a viger, porque vai ser em cima da hora. Desde agora, ao planejar a governança do Estado, o Rio de Janeiro já tem que antecipar medidas, procedimentos atitudes para quando isso acontecer nos próximos dois anos. E não aparece nada na LDO que faça menção a essa mudança importante na governança das unidades estaduais de saúde. E no caso da educação, e aí concluo, tendo em vista, a meu ver, a situação fragilíssima das escolas estaduais neste retorno depois da pandemia, depois de dois anos, problemas com merenda escolar, problemas com carência de pessoal, enfim, era de se esperar uma LDO muito robusta no tocante ao planejamento, por exemplo, entre outros itens, da política de segurança alimentar dos nossos alunos, da modernização tecnológica das nossas escolas, enfim, da recuperação da infraestrutura e, sobretudo, da recomposição dos quadros dos quadros profissionais da educação ao longo do próximo período. isso a LDO não dá conta. Então, assim, o cenário, segundo o governo, segundo a proposta de Cláudio Castro para a educação do Rio de Janeiro a partir de 2023, espero que não seja mais sob o seu governo, é um cenário que não tem na capacidade de enfrentar os dilemas que a educação do Rio de Janeiro está enfrentando e mesmo depois de dois anos, e eu digo isso e repito e vou aqui concluir, era de se esperar, era de se esperar que depois de dois anos a educação retomasse as suas atividades presenciais chinindo, chinindo, porque o governo teve tempo e possibilidades de enfrentar os gargalos, os nós e os desafios. Não o fez, não o fez e a LDO não dá régua nem compasso para que isso aconteça em 2023. O que eu espero é que a gente possa, com as nossas emendas, tentar aprimorar esse texto e mais ainda, espero que a governança do orçamento público de 2023 no Rio de Janeiro esteja sob o comando e a tutela de outro grupo político, de uma outra administração, que certamente, neste caso, neste caso, até agora, nós não tivemos respostas efetivas, contundentes, satisfatórias para os principais dilemas do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um debate que eu queria fazer na sessão de hoje sobre as considerações mais gerais a respeito a respeito da proposta de diretrizes orçamentárias apresentada pelo governo do Estado. Próxima escrita para discutir a LDO é a deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, senhoras deputadas presentes, senhores deputados, tema que nos traz aqui é sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Esse é um debate essencial para o Estado do Rio de Janeiro, em especial diante da situação precária na economia do Estado e diante também da situação onde pessoas hoje catam ossos para roer. Essa daqui é uma carta de intenções apresentadas pelo governador do Estado. E numa mirada é importante, numa primeira mirada, senhora presidenta, é importante dizer que a gente teve no Estado do Rio de Janeiro um aumento real da arrecadação em 35%, mas também tivemos um aumento substancial no endividamento público. Então, essa conta não fecha. A gente teve também, senhora presidenta, um aumento real da renúncia fiscal em 180%, ainda que o governador abdicasse de receber, então, quando ele renuncia, ele deixa de receber, por exemplo, 180% só nesse período de possibilidade de arrecadação para o Estado do Rio de Janeiro. E aí é importante dizer alguns eixos que, em comparação à LDO passada, deixou de ter centralidade. Por exemplo, o enfrentamento à miséria, que desapareceu das metas e prioridades. Não há qualquer linha sobre o SuperaRio, por exemplo, que tem como data para terminar final de 2022. 2022. Então, como, senhora presidenta, na situação que nós temos, não há qualquer previsão nessas diretrizes de fazermos e efetivarmos um programa de transferência de renda que faz diferença para a vida das pessoas. a gente está falando que hoje temos famílias inteiras nas ruas sem ter o que comer, sem ter onde morar, exatamente porque a gente não tem uma política que possa ser mais factível para a população mais pobre e que vive em miserabilidade. É importante dizer dos grandes números hoje apresentados e as estimativas previstas na LDO, que apontam, inclusive, para um avanço no orçamento. A LDO projeta, em 2023, uma arrecadação bruta, sem contar com os repasses dos municípios, na ordem de 121 bilhões e isso representa, senhora presidenta, um aumento de 35% comparado com a previsão da LDO que está vigente hoje no Estado, no Rio de Janeiro. Já o principal tributo, o ICMS, apresenta uma previsão de 49,9 bilhões, um aumento de 26%. Esse valor não considera o adicional do ICMS para a formação do Fundo de Combate à Pobreza, por exemplo. Só no FECP, Fundo de Combate à Pobreza, a previsão é de 6,66 bilhões, um aumento significativo de 36%. Mas o aumento mais expressivo ficou a cargo dos royalties de petróleo. A estimativa é de uma arrecadação na ordem de 32,3 bilhões, um aumento de 115%. Já as despesas totais estão na ordem de 93,4 bilhões, um aumento de 3%. E, considerando a receita líquida descontada do repasse aos municípios, a previsão é que o confronto entre receitas e despesas fique em um equilíbrio orçamentário. Na LDO apresentada no ano passado, a estimativa era de um déficit de pelo menos 21,5 bilhões. E aí, não tem jeito, senhora presidenta, é superimportante a gente tratar das renúncias de receitas feitas pelo governo do Estado. Ou seja, o benefício fiscal dado em especial para grandes empresas que, infelizmente, não tem dado a contraposição tão necessária que é a geração de emprego e renda no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, sobre a renúncia de receita para 2023, a estimativa é de uma renúncia na ordem de 19,4 bilhões. Esse aumento é de 124%. Considerando apenas o segmento isenção, há um aumento de 180%, como já havia pontuado aqui. Outro dado relevante são os valores da dívida pública. Essa casa, senhora presidenta, por exemplo, está com uma CPI sobre a dívida pública. Uma dívida que aumenta, aumenta e aumenta. E não temos qualquer debate sobre esse pacto federativo que faz com que estados como o Rio de Janeiro só devam e essa dívida só cresça. E não vemos nenhuma ação do governador do Estado para rediscutir essa dívida pública, para fazer com que toda a situação com relação ao pacto federativo pudesse ser colocado em discussão concreta com a nossa população. E aí é importante comparar, senhora presidenta. Na LDO de 2022, o montante previsto era de R$ 170,8 bilhões. Já para 2023, a previsão é R$ 186,9 bilhões. Ou seja, só aumentando. Mas os dados de execução orçamentária de 2022 apontam que a dívida consolidada já está em R$ 183,4 bilhões. Ou seja, em 2022, a dívida ficará muito acima dos R$ 170,8 bilhões, ao que tudo indica, em 2023, um valor também superior a R$ 186,9 bilhões previstos na lei orçamentária. A nossa dívida pública deu um salto com a adesão do regime de recuperação fiscal. E isso é importante dizer, senhora presidenta. Nós lutamos nessa casa para que o regime de recuperação fiscal não fosse aprovado, em especial, a partir de uma revisão da dívida pública. E isso, infelizmente, nós não conseguimos encaminhar junto ao regime de recuperação fiscal que foi aprovado, inclusive, nessa casa. Então, a suspensão do pagamento da dívida com a União aliviou o Caixa do Estado por um momento, mas isso compromete o nosso orçamento de forma muito acentuada. E isso é apresentado na própria LDO para 2023, conforme já dissemos aqui. E, nas palavras, senhora presidenta, do próprio governo, é importante dizer que ele aponta que o serviço da dívida atinge seu maior valor em 2031, com 16,24 bilhões, sendo este montante correspondente a mais que o dobro do serviço da dívida antes da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Ou seja, o governo confessa que ter aderido ao regime de recuperação fiscal piorou a situação da dívida pública do Estado. Então, dessa forma, é importante que haja um processo de arrecadação concreta. toda essa renúncia fiscal no montante de 180% impacta na vida das pessoas. Impacta porque esse dinheiro não vai deixar de ser um recurso para investir na educação, na saúde, na produção, reprodução de emprego e renda no Estado do Rio de Janeiro. Então, isso mexe sensivelmente com a vida da população. e lamento, senhora presidenta, inclusive, que não tenha mais de nós, deputados e deputadas, aqui discutindo um debate tão sério para a população no Estado do Rio de Janeiro, porque essa carta de intenções do governador é completamente absurda diante do abismo colocado em nosso Estado, que não é só reflexo da pandemia. Vejam, a pandemia colocou a gente numa situação muito difícil. mas antes mesmo da pandemia, o Estado do Rio de Janeiro já tinha uma situação de precariedade de emprego e renda, já tinha uma precarização, inclusive, com o Brasil voltando ao mapa da fome, de famílias que não têm o que comer. Claro que a pandemia acirrou esse processo, mas é importante dizer que isso faz parte de um montante de um olhar pouco cuidadoso sobre as finanças do Estado, sobre o orçamento e as prioridades que esse orçamento tem que ter. E aí, senhora presidenta, falando de prioridades, para mim, hoje, o principal programa de enfrentamento à miséria e pobreza no Estado do Rio de Janeiro é o Super RJ. Tanto é que o governador gastou mais de 20 milhões só em propaganda sobre o Super RJ. E muitas pessoas, e eu acompanhei muito de perto, afinal de contas, presido a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza e pude acompanhar no interior do Estado do Rio de Janeiro, em mais de 20 cidades, a população passando fome, a população que não recebeu o Super RJ, que muitas prefeituras receberam do governo do Estado só o nome da pessoa, não tinha o endereço, não tinha o telefone e sequer documentos que pudessem identificar aquela pessoa. Ou seja, muitas pessoas estavam aptas a receber o Super RJ, mas não receberam, não tiveram acesso. E também o número de cartões enviados a diferentes prefeituras do Estado do Rio de Janeiro não deram conta para a demanda apresentada. Por exemplo, fomos em algumas cidades e todas elas apontavam uma situação de miserabilidade absurda. Teresópolis, por exemplo, me apontavam, lá o prefeito, eu sentei com o prefeito, apontavam ali cerca de 10 mil pessoas na extrema pobreza na cidade, sendo que apenas mil cartões foram entregues. O que aconteceu com as outras 9 mil pessoas nesse período? E, mesmo assim, aquelas mil pessoas dos números de cartões que foram entregues para a prefeitura não chegaram a acessar a esse benefício. então há um vácuo, há uma situação completamente absurda com relação à execução do principal programa de enfrentamento à miséria no Estado do Rio de Janeiro, que é o Super RJ. Nós, inclusive, senhora presidenta, estamos acompanhando, e eu sou vice-presidenta, da Comissão Especial de Acompanhamento do Super RJ. acompanho também como membra efetiva de uma comissão especial que está acompanhando também os recursos advindos da privatização da SEDAI. São cerca de 17 bilhões, 17 bilhões, um recurso que o Rio de Janeiro não viu nem durante a Copa e nem durante a Olimpíada. Para onde vai esse dinheiro? Fica a pergunta, porque falta transparência do governo, inclusive criou-se uma outra rubrica de fonte de custeio para gastar ou para distribuir esse dinheiro que pouca transparência tem. Então, fica aqui, senhora presidenta, esses questionamentos, questionamentos de como nós olhamos para a implantação de ações concretas que façam sentido para a população. É importante dizer que na proposta para 2023, o eixo social traz apenas três ações. Implantação de unidades de café do trabalhador, implantação dos restaurantes do povo e regularização fundiária dos conjuntos habitacionais. não há qualquer menção de programa de transferência de renda, visto que o Super RJ, de novo, vai acabar no final de 2022. Então, não há previsão de outra política de insubstituição ao Super RJ, sendo que os dados sobre miserabilidade e fome são cada vez mais gritantes e dramáticos no estado do Rio de Janeiro. Na proposta para 2023, também não há qualquer indicação de prioridade de modernização tributária e fiscal no estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo seria aprimorar os processos de cobrança de recebíveis do estado, modernizar e simplificar a estrutura tributária, reestruturar a dívida estadual e retomar o equilíbrio fiscal. Isso é tão óbvio que, não estando mencionado, nos parece não só falta de transparência, mas falta de prioridade para, com as contas e o ajuste fiscal do governo. E aí, senhora presidenta, é importante dizer que nós, e a senhora é uma guerreira conosco aqui no enfrentamento à violência contra a mulher e também discursamos e fazemos muitos projetos de lei para políticas de mulheres, políticas públicas que assegurem a vida das mulheres. E aí, eu não posso deixar de dizer que esse governo que cria secretaria à torta e à direita, secretaria para dar para os seus aliados políticos, não foi capaz de criar uma subsecretaria que respaldasse o direito das mulheres, uma secretaria que desse conta da completude, concretude, complexidade no que tange à política de mulheres. E aí, eu vou me ater a esse tema muito rápido, senhora presidenta, porque, como a gente tem hoje, no rol de 29 secretarias do governo do Estado, não há qualquer uma que tenha a especificidade de falar sobre mulheres, a não ser a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que já fala de tudo, não é? Já fala de tudo. E o orçamento para essa secretaria também é uma vergonha, uma vergonha. E aí, senhora presidenta, em termos de uma específica representação do Rio de Janeiro em Brasília, inclusive, com uma dotação de 11 milhões. É importante ser dito que essa, que pela execução orçamentária, a gente pode constatar o baixo percentual comparado à dotação prevista lá atrás, em 2022, agora em 2022. Apenas, senhora presidenta, 8% daquilo que estava previsto foram liquidados até agora. Ou seja, se você tem um montante para a política de mulheres, por que hoje, a gente está o quê? Mês seis. Só 8% daquilo que era carta de intenção, daquilo que estava no orçamento do ano passado, foram liquidados até agora. a gente viu seãs sendo fechados, a gente viu, senhora presidenta, o número de feminicídios aumentando no estado do Rio de Janeiro e a violência contra a mulher aumentando. E essa mulher não encontra uma rede de proteção que garanta a vida dela. Então, não tem jeito, senhora presidenta, quer me dizer, de prioridade, para salvar a vida das pessoas, tem que ter prioridade orçamentária, tem que ter dinheiro e tem que executar aquilo que essa casa inclusive aprovou. Então, é muito sério a negligência do governo diante da vida dessas mulheres. A gente teve seãs fechados, a gente teve, inclusive, senhora presidenta, várias situações e nós, na Comissão de Defesa das Mulheres, acompanhando também todo o processo de sucateamento agora com relação ao programa Cegonha, porque essas mulheres hoje, mulheres gestantes, não têm a priorização também no governo do Estado e estamos encarando processos e mais processos de violência obstétrica. Nós presidimos a comissão parlamentar de inquérito, uma CPI sobre o Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde dez bebês morreram num universo de 110, 120 bebês nascidos em apenas um mês. Dez bebês morreram. Qual é a prioridade hoje do governo do Estado para que essas mulheres não sofram uma violência obstétrica que leve à morte dos seus filhos ou até à própria morte, como a gente viu no caso de São Gonçalo, de uma mulher que morreu, de uma parturiente que morreu e ainda bebeu, também morreu. Então, esses são temas, senhora presidenta, que se o governo não investe, se o governo não mata por ação, ele mata por omissão. Isso é muito sério. E omissão é ter executado apenas 8% daquilo que tinha sido previsto no ano passado para toda a política de mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui não só o nosso olhar, o nosso olhar sob a luz desse orçamento, dessa carta de intenções que representa as diretrizes e bases para o orçamento que iremos discutir no final do ano, aquilo que já não deu certo na carta de intenções passada. Então, esse governo tem uma dificuldade de priorizar a vida das pessoas, de garantir a real distribuição de renda, em especial num programa tão central como o Super RJ, em especial quando falamos da vida de mulheres. É esse governo, senhora presidenta, que se omite diante da vida humana. Muito obrigada. não havendo mais oradores escritos para discutir, está encerrada a discussão. Conforme o prazo lido pela comissão de orçamento, segue o prazo para o recebimento das emendas. antes de encerrar a sessão, há, porém, ainda sobre a mesa, o requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 5472, de 20, senhores que aprovam, a permanência comissão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, declaro a mesma encerrada. Passa-se ao expediente final. Não havendo oradores escritos, declaro a sessão do expediente final também encerrada. Tenham todos um ótimo final de tarde e uma excelente noite. Obrigada.